O que é o portavoz da Cisla Timor-Leste, Novelino dos Santos? O objetivo é o ministro de Justiça, a confirmação da carta-acta concordância e o ministro de Justiça, Manuel Cárceres, a retirar o esboço-lei, criminalizar, defamação, mas o membro do PSIC tenta o empenhecimento. Não ameaça o que é o portavoz da Cisla e da detenção do PSIC. O portavoz lamenta o que é 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 o processo de investigação. O portavoz é o portavoz da Cisla e 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 o portavoz da Cisla Além do PDHG Simona Queixe, o Sifron Más Isua Timor-Leste, com o atendimento oficial PSIC, a dia que sur FMTL. O Sifron Más Isua Timor-Leste, o Sifron Más Isua,